Não, sério, na moral, agora na 1.9, mano, eu tô bravo, mano, tô bravo Tô na versão 1.9 aqui, jogando Skywars, no play.cubicraft.net, galera E eu vou tentar realmente ganhar, galera, eu não vou ficar zoando, vou ficar fazendo nada Eu vou realmente tentar ganhar, o que vai ser um pouquinho difícil porque, como vocês sabem, eu não sou muito bom na versão 1.9, né, gente? Na verdade, eu não sou bom em nada, mas tudo bem, eu tento Eu tento ser um pouquinho bom, né, gente? Isso aí, isso aí, opa, tô fazendo Mas beleza, a gente vai tentar ganhar aqui, mano, com todas as nossas forças, mano Porque realmente o jogo tá difícil, o jogo não tá como antes Tipo, as novas coisas dele tá meio chata, eu realmente não gostei, eu sempre tô reclamando dessa versão Mas tudo bem, vocês não ligam não, tá, gente? Eu só reclamo porque eu tenho razão, mentira, não tenho Mas tudo bem, a gente vai deixar esses itens aqui, galera, vamos pegar esses aqui também Vamos fazer o seguinte, tem muita gente aqui do nosso lado Tem um cara se equipando, tem um cara... o que é isso, né, gente? É folia agora, mano? Os caras já... Eita, pô Pera aí, você vê que a gente também tá bem equipado, né? A gente vai tentar ir ali pro lado aqui, ó, vamos tentar pegar bloco bom, né, mano? Você vê que é só escada que tem aqui, né, mano? Pelo amor de Deus, mano Beleza, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode vir ou esperar, né, esse maluco aqui Beleza, eita, pô Calma, eita, caralho! Ai, que susto! Pera, ela não sabe, ela não sabe bater, ela não sabe bater, ela não sabe bater, ela não sabe bater, beleza Não, ela sabe, ela sabe Mas beleza, a gente tá combando, a gente tá no combinho, mano Pera, matamos! Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos nos tampar aqui, mano E nos equipar com as coisas dela, mano Aqui tem um protection Projetos, não é muito bom Se vê que é um break, pelo menos a gente... Não, 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 melhor ficar com isso aqui Jogar essas coisas fora Vamos pegar protection e fire protection Ah, é a mesma coisa Tá tendo uma guerra ali em cima, mas a gente nem liga, né, mano? Tá tudo bem Ó, vamos ver o que... Ah, a gente tem maçã aqui, a gente é bom comer maçã, mano Porque o cara é bem loucão, né? Ah, o cara colocou lava aqui em cima Vamos fazer o seguinte Vamos vir pra... Ah, tapou! Tapou Tapei, tapei, beleza Tá tranquilo Ó, tem água aqui, mano Que louco, velho Nem sabia que ia ter água aqui Mas tudo bem A gente vai fazer o seguinte A gente vai tentando ir aqui, ó, pro ladinho, mano Porque pro ladinho aqui o cara provavelmente nem nos viu ainda, mano Tudo bem Ou a gente pode quebrar aqui, ó, mano Aqui o cara nem tá vendo, mano Nem tá vendo De onde que vai vir a parada, mano Beleza, se tem lava vindo pra gente Não Ok O que que a gente pode fazer? O que que a gente pode fazer aqui? Vê se a gente vê onde que tá a lava Ok A gente vê onde que tá o currículo aqui, né, mano? O maluco O morro do dendê Eu não sei pra onde que ele foi Mas tudo bem Será que a gente consegue fazer esse pulo aqui, mano? Acho que não, hein, mano? Acho que sim Acho que sim Beleza, conseguimos fazer o pulo Eu quero fazer tudo certinho, mano Senão eu vou acabar morrendo, mano Não vai ficar legal, velho Eu quero fazer o vídeo fluir bem, mano Ou pelo menos ganhar uma partida, né? O que tá sendo muito difícil pra mim, mano Porque ultimamente, velho Ô, eu tô muito ruim, mano Nessas coisas Bom, o cara não tá muito equipado ali A gente vai tentar ir naquela direção ali Se bem que tem uns caras bem equipados, mano Puts, mano Vai dar problema isso aqui ainda, mano Isso daqui vai dar problema Mas a gente vai tentar A gente tenta A gente volta, né, mano? Pra ver Pra ver se tem maluco Tentando nos mirar, mano Ok Eu acho que aqui a gente já consegue ir aqui, mano Beleza A gente vai comer uma maçãzinha, mano Antes de cair ali, hein Porque eu não quero muito arriscar Se bem que eu tenho uns itens bacanas aqui Pra tentar usar nele, né? Opa, cacete Não tinha visto isso Beleza O cara não nos viu Eu não levei dano de queda, mano Que estranho Opa, se bem Ô, o cara não sabe O cara não sabe O cara não sabe Beleza Só joga ele pra fora, mano Só joga ele pra fora Vai ser melhor do que matar Beleza A gente já matou dois, mano Tá bom A gente já matou dois Tá ótimo, tá ótimo Vamos vir aqui embaixo O cachorro tá latindo que nem uma louca, né, mano E olha que a gente nem tava com Tudo de diamante, né, mano Mas beleza Vamos pegar esses itens aqui Vamos mudar aqui A gente tá completamente de diamante O que é muito bom, mano Ok Slones É sempre bom pegar flecha, né, meus amigos Beleza A gente pode agora tentar acertar algumas pessoas De flecha Que vai ser bem mais fácil Pra matar elas Se ver que aquele cara tá muito bem equipado, né, mano Putz, vai dar problema com aquele maluco, mano Tem um baúzinho aqui, ó Vou tentar pegar Não tem nada de bom Não tem nada de bom Bom, vamos esperar o maluco vir aqui Porque aquele cara tá bem loucão ali Pra tentar vir nos matar, né Vamos esperar Vamos esperar ele vir Vamos comer uma maçã Na verdade, vamos comer comida mesmo E vamos esperar ele vir Se bem que eu tô achando que ele não vai vir, mano Mas beleza A gente já tá indo bem, mano A gente tá indo melhor do que o normal de sempre, né Que a gente sempre morre, tá bem Bom, vamos fazer o seguinte Vamos ver onde que tá os outros caras O cara tá tentando vir pra cá O cara tem mais... O cara tem... O cara tem flecha Vamos fazer com que ele venha pra cá, né Olha só Ele tá querendo colocar lava ali Olha o bundão O que você tá fazendo, hein, mano? Você é drogado? Ó Então isso daqui me parece que ele tá fraco, mano Porque ele não tá querendo Outra porra Tá porra, tá porra Pera aí A gente não tá levando dano de queda, né, mano? Não tô vendo isso, mano Pera aí O cara não tá vindo aqui, mano O cara é chato Opa! Ele veio Ele veio, galera Ele veio Ok Ele tá com o machado na mão O que dá bem mais dano Mas tudo bem Opa! O que o cara tá fazendo, mano? Que absurdo Eu não quero ficar muito bem queimado nisso aqui, mano Tudo bem Ok Vamos lá Vamos lá A gente... Você vê que esse sistema novo de dar dano no Minecraft Faz com que o PVP demore bem mais, né, mano? Não sei Não sei vocês Olha isso Tipo, o cara tá até perdido já, mano O cara não sabe nem pra onde olhar, velho Ô, matamos Beleza Vamos guardar aqui os itens que a gente não vai usar E vamos pegar os itens dele Que deve ser melhores do que o meu Olha só, mano A gente já matou três pessoas, velho Acho que dá de ganhar Tem mais três pessoas Fora eu, né, mano Eu acho que a gente consegue realmente ganhar Tem duas ali Falta ver a procura Quer dizer, achar o outro, né, mano A gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar essa daqui O cara tinha bastante bloco Isso daqui é muito bom Isso daqui é bom Beleza A gente vai procurar o outro, mano Tô com 25 FPS, mano Que isso, velho Que absurdo Tá ok O que a gente pode fazer? Ué Tá lá o outro, mano Pera aí Vou esperar ele não me ver Pra eu acertar ele Olha lá Pera aí Ah, não Troca Ele pulou Tá ok O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer um F3A aqui pra Né, mano Diminuir o lag Porque tá complicado, né, mano Opa, mataram Tá eu e mais um Dois caras Quase que eu morri, velho Que loucura, mano Que loucura Tá eu e só mais um carinha, mano Beleza Beleza O cara não sabe onde que eu tô Isso daí dá uma chance pra eu ganhar Beleza Vamos tentar chegar um pouquinho mais próximo dele Nossa, esse carro Essa moto aqui, mano Essa moto louca, né Beleza O que a gente pode fazer aqui? A gente pode Ai Nossa, se eu acerto, mano Esse é muito foda Ó, o cara já me achou O cara já me achou Tem um cachorro latindo muito aqui, mano Do meu lado Mas tudo bem Vocês não ligam, né, gente Beleza O cara vai tentar vir na nossa, mano A gente não tem quase nada encantado O cara tem um escudo A gente não tem escudo E eu também não tô muito afim de fazer Protection 3 eu vou colocar, mano Porque é bom Um pouquinho de protection Eu sei, eu sei Eu viajei Mas, tipo É melhor do que nada Mas, beleza O que a gente vai fazer aqui? A gente vai esperar esse maluco A gente tem uma... Ai, cacete Que susto, mano Put... Ai, ai, ai Vou morrer, velho Nossa, que susto Esse maluco, mano Pera aí O cara... Nossa, mano Que cara malandro, velho Que cara fela da mãe, velho Opa, acertei Acertei Isso daqui é bom, mano Isso daqui é bom Ficar acertando assim é bom Mas, beleza Ô, cara... Merda, mano Me deu muito dano esse maluco, velho Vamos comer mais uma maçã aqui Ele não sabe que eu tô perto dele Mas, beleza Agora ele sabe Agora ele sabe Beleza 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 Não Não me põe fogo Não me põe fogo Não Ai, eu tô muito longe da parada Ok Ok Matei Caraca, mano E sem fazer ele cair Mano Na moral, velho Eu não acredito Mano Não acredito, velho Que eu ganhei a minha primeira partida De Sky Wars Na 1.9 Mano Essa foi a melhor partida Que eu tive De Sky Wars Mano Do céu, velho Tô até inspirado, mano Vim até pro mesmo mapa Que eu vim, mano Quer dizer que eu fiz a última vez Vamos ver se a gente tem alguns itens Ah, não tem como fazer time Mas, beleza Os caras escolheram De noite, né Mais ou menos Beleza Vamos pegar alguns itens aqui Vamos ver se a gente consegue Né Fazer a mesma coisa Que a gente fez antes, né O que é meio difícil, né Que isso? Que isso? Que isso, mano? Que lugar OP Mano Que lugar OP Senhor Nossa, mano Que isso, velho Oh, que lugar OP, mano Tô abismado, velho Tô abismado Nossa, punch, mano Olha o tanto de punch Que isso daqui tem, velho Que isso, mano Nossa, velho Eu tenho quantas flechas? 40, mano Que isso? É muita coisa, velho É muita, muita coisa, mano O que a gente pode fazer aqui? A gente pode vir aqui Pra esse maluco aqui Que ele nem sabe O que tá acontecendo, mano E pegar ele, mano E pegar ele Peguei Beleza Ok O cara não sabe bater O cara tá com o machado Mas ele não sabe bater O que é muito bom O cara tá com fire Nossa, mano Que droga, mano Ah, eu não acredito Mano, eu deveria ter pego Fire Spectre, mano É bem melhor, velho Ah, mano Cadê o cara? Mano Mano Oh, eu tinha uns itens Tão bons, mano Oh, eu tô até velhos Enrugado, mano Tô até velhos triste Meu Deus Minha voz tá falhando Mas, galera Olha só Eu não sei que dia Vai tá saindo esse vídeo Mas Feliz Páscoo Atrasado ou Adiantado, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Lembre-se Deixa o seu like Um favorito E um comentário E também, galera Me siga lá na rede social Do Instagram Eu tô querendo bater metas Eu tenho um livrinho, galera Depois eu vou fazer um vlog Falando sobre esse livrinho De metas que eu tenho Olha a minha cabezinha aqui Aparecendo bonitinha Então, eu tenho uma meta De chegar a 50 mil seguidores Lá no Instagram Antes do final do ano E 777 mil inscritos Aqui no canal Antes do fim do ano Eu não sei Não sei se a gente vai conseguir Mas a gente vai tentar Né, galera Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você viu o vídeo até agora Comente hashtag Cacto Aí nos comentários Ok Então é isso Muito obrigado por assistir até agora Não esqueça de avaliar o vídeo Vamos bater recorde nesse vídeo aqui Deixa o seu like Um favorito Me siga lá no Twitter Facebook, Instagram E é isso E fui